Música Eu lembro da moça bonita da praia, que boa viagem E a moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era a pele, Dejú era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul Lá da El Dejú Eu lembro da moça bonita da praia, que boa viagem E a moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era a pele, Dejú era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul Lá da El Dejú Bela e Dejú Oh, Bela e Dejú Bela e Dejú era a moça mais linda de toda a cidade E foi justamente pra ela que eu escrevi meu primeiro blue Mas Bela e Dejú No azul viajava Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul Lá da El Dejú Mhrs Beleza Málao Málim Málim Málim